Depósitos do Pé de Meia já começaram. Estudante pode receber até R$ 9.200. O governo federal vai pagar uma bolsa para que alunos do ensino médio da rede pública não deixem de estudar. Os pagamentos do programa Pé de Meia já começaram nesta terça-feira, dia 26, e variam de acordo com o mês de nascimento do estudante. São dois grupos que têm direito ao Pé de Meia. Estudantes de 14 a 24 anos de baixa renda matriculados no ensino médio regular das escolas da rede pública precisam fazer parte de famílias inscritas no Bolsa Família. Estudantes de 19 a 24 anos de renda baixa matriculados na EJA, Educação de Jovens e Adultos, também precisam fazer parte de famílias inscritas no Bolsa Família. Inscrição no programa. Não é preciso se inscrever no Pé de Meia. Os sistemas de ensino estaduais, distritais e municipais e as instituições federais que ofertam o ensino médio vão ser as responsáveis por enviar as informações sobre os estudantes. Os estudantes que tiverem qualquer dúvida sobre o programa podem entrar em contato com o MEC. Os canais de atendimento são Fale Conosco pelo telefone 0800 616161 ou a sessão de perguntas frequentes disponível no site do órgão. Cronograma de pagamentos. As datas variam de acordo com o mês de nascimento do estudante e funciona da seguinte forma. No dia 26 de março, para os nascidos em janeiro e fevereiro. 27 de março, para os nascidos em março e abril. No dia 28 de março, para os nascidos em maio e junho. 1 de abril, para os nascidos em julho e agosto. 2 de abril, para os nascidos em setembro e outubro. E 3 de abril, para nascidos em novembro e dezembro. Como o pé de meia vai funcionar? O incentivo mensal é de R$ 200,00, totalizando R$ 1.800,00 por ano, que pode ser sacado a qualquer momento. Há também o pagamento de R$ 1.000,00 ao final do ano letivo. Valor que só pode ser sacado depois do estudante se formar no ensino médio. O aluno ainda recebe R$ 200,00 pela matrícula e mais R$ 200,00 pelo Enem. O montante total pode chegar a R$ 9.200,00 por aluno durante os 3 anos do ensino médio. O valor considera as 10 parcelas do incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200,00 pela participação no Enem. Para receber, é preciso cumprir os pré-requisitos de frequências nas aulas, matrícula, participação no Enem e aprovação em cada um dos anos. Foram criadas contas em nome dos estudantes. O depósito será realizado em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal, em nome dos beneficiários. Caso o estudante contemplado seja menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentar a conta para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirma que todas as contas já foram abertas. Os pré-requisitos são os seguintes. R$ 200,00 pela matrícula, efetivação de matrícula em até dois meses a partir do início do ano letivo. R$ 1.800,00 pela frequência, divididos em nove parcelas. Frequência comprovada no mês ou na média do período transcorrido. R$ 1.000,00 pela conclusão do ano letivo, aprovação em ano letivo e participação em avaliações educacionais. R$ 200,00 pelo Enem, participação do Enem, exclusivo para estudantes da última série do ensino médio. O Ministério da Educação afirma que vai investir R$ 7,1 milhões em 2024 no programa. Serão atendidos R$ 2,5 milhões de estudantes. E os dados consideram que todos cumpriram os pré-requisitos para se manter no programa.